Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, pra trazer pra vocês um novo minigame super legal né moço Exatamente galera, o minigame se chama Smash Heroes e é um novo minigame aqui do servidor do Hypixel Que é um minigame excelente galera, como que ele funciona? Vai ter uma arena e nessa arena vários tipos de personagens da cultura pop vão estar combatendo entre si Pra ver quem é o melhor dupla né moço Isso mesmo galera, nessa arena você pode escolher o Hulk, o Homem-Aranha, o Batman, o Darth Vader E uma série de outros personagens legais, cada um com a sua habilidade diferente pra você batalhar É um minigame bem legal aqui do Hypixel né moço Exatamente galera, lembrando que por partida, no caso existem aí 3 times, cada time composto por 2 pessoas E cada pessoa se não me engano tem 2 a 3 vidas Então a gente vai ter que ficar batalhando aí com vários tipos de habilidades que a gente tem Cada personagem tem 3 tipos de habilidades diferentes de outros personagens Então é um minigame bem único e obviamente muito da hora né moço Isso mesmo galera, então vamo pro vídeo moço Bora E galera vamo lá pra começar, eu tô com o Hulk, o Pac tá com essa galinha aí, qual que é o nome dela velho? Bom, essa galera que eu tô Mike, é General Cluck que é uma galinha maluca que atira galinhas e atira raio laser e sniper e tudo, é louco Vamo lá galera, o Darth Vader é nosso inimigo, eu sou o Hulk, eu posso tacar cá, olha só Viu? Nossa, o Darth Vader tá em cima de mim, derruba ele galera Vamo lá, deixa eu matar todos os inimigos Ah caramba Morrei o Darth Vader também dentro da Pac Morri Caramba, mas e que tá galera, eu tenho 3 vidas, se eu morrer mais que 3 vezes eu perco Nossa, o Darth Vader rebentou ali, cês vamo lá Mas e que tá Mike, além do Darth Vader ter te rebentado, sabe que rebentou ele? A galinha, a galinha Eu? Jogou o carro, jogou o carro, jogou o carro, galera, eu posso pular aqui no inimigo, almeça minha habilidade Caramba, eu tô dando o Darth Vader Nossa, o Darth Vader tá atrás de mim, Pac encerrou Aqui ó, bala, pulei nele Caramba, pulei ninguém não Vamo lá, o Darth Vader aí, meu arqueiro Mike, eu ir morrer, eu ir morrer Pulei o Darth Vader galera, peguei, 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 peguei Nossa, que tá acontecendo? Peque, essas galinhas são especial, não é? Não, mas não é o meu, não, é o especial, mas não é o meu Não é não? Essa galinha, ela é pra quem não sabe, ela é que fica Tô morrendo, peguei Aí, matei um O cara tá voando, olha lá, galera, que massa Mike, olha pra trás O Darth Vader, tô morrendo, peguei, 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 peguei Caramba, galera, eu, peguei, 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 peguei Se a gente morrer mais de uma vez, a gente perde E os outros times, caramba Pega, peguei, peguei, peguei Vamos ganhar esse aqui, vamos ganhar esse aqui Sai, sai de capa Sai de capa, sai de capa Sai de capa, sai de capa Sai de capa pra trás, cobaldo Tô doido Ai Cuidado, Darth Vader Nossa, sentou o carro Joguei muito longe, Mike O bom do seu carro é que ele lança muito longe Ah não, eu caí Eu caí, peguei, só com você Eu fui muito longe Nossa, você matou o Darth Vader, você viu? Você matou o Darth Vader, peguei Agora vamos lá ver se vai conseguir derrotar todo mundo Peraí, cadê meu amigo? Peraí, é invisível, peguei Ali, 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 a galinha Só tem você e a galinha, peguei Vamos lá galera, quem que vocês acham que vai ganhar? Meu Deus! Nossa, mini galinha matou no pé aqui O cara tá mais perdido que eu Nando no mato Galera, olha o pé aqui, ele bateu na parede Nossa, não deu, cara, não deu Não deu galera, enfim, bem negócio mini game Vamos tentar mais uma partida Vamos lá galera, eu tô com o Goku, quem é que tá com esse cara aqui Que eu não sei muito bem que que ele é, mas vamos lá Vai começar em 8 minutos, 8 segundos quer dizer Vamos tentar ganhar galera Vamos lá Mike, lembrando que o Goku Você tem poderes muito especiais e você Só a terceira skill que é mais forte, você vira o Super Saiyajin Olha só, olha... Caramba, que da hora, pô Mike, lembra que o botão direito também dá um poderzão, hein Eu solto os poderzão, peguei De novo logo O que é isso? Eu solto um kit? Nossa, eu tô no dopp 2, pula o teleporte Que é? Vamos embora daqui galera Vai Mike Solta o Kamehamehame Mike, olha meu poder Você viu? Vai que os mísseis tão subindo, Peck Que da hora Oh! Seguindo a galera? Que da hora esse piscela seu Oh, Peck bate Ah, eu tô morrendo Mike, pega um homem Matei na verdade Ele tá aqui Peck Matei também Vou tirar no corpo da minha trajetória futura Ui, eu também Oh, Peck, eu tô morrendo já Vamos tentar não morrer Tão toda de vida Caramba Ah, Peck, eu não quero morrer Não quero morrer, teleporte no cu Boa, boa, boa Boa galera Eu tô atacando de longe Só que eu vou mesmo errar Uuu, sei Ah, eu vou cair Super saiyajin galera Vamo lá Boa Mike, boa Mike Boa Mike Eu tô vendo o super saiyajin Que da hora o Goku, galera Soltei meu skin Mike Soltei meu poderzão Vamo errar Nossa, eu morri Olha os mísseis Mike Caramba, eu morri Tô chegando, Peck dos mísseis Essa é a habilidade especial mais forte É então, eu acabei de soltar Caramba, o Batman tá aqui Nossa, o Mike morri, morri, morri Tá complicado, moço Tá complicado 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 mesmo Tô colocando a janela no cara Vou dar um soco nele, galera Especial agora de novo Vou ficar batendo Moço, vamo andar junto Que eu tô com medo De a gente se perder Nesse mapa é gigantesco, né? É Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tá queim, tá queim Nossa, é muito forte o Goku, hein galera Nossa, eu posso tá fodando esse poder Vou teleportar pra pegar ele Nossa Aí galera Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vou longe Ó, nós tem duas vidas E tem mais um com uma vida E outro com dois, velho Hã? Cadê ele? Deixa que meus mísseis procurem, ó Que da hora, Peck Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó galera, ó Ui, ele virou um super sadista Aquela vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Pera, vamo tá fodando ele Especiado Ai Marco 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 Ah, eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo também, fi Nossa, o Goku dá uns pulão muito alto Ah, ele tá atrás A fera tá atrás O que é que me ajuda? Nossa, eu morri, Peck Aquele só tem mais duas vidas, a gente não pode morrer. Vamos tentar derrubar ele. Nossa, meio que você parece o Stormtrooper, o barulho dessa arma. Merda, ele vai até na porrada, né? Agora ele morre. Boa, morreu. Toma os mils indo atrás de ninguém, porque não tem ninguém. Eu fui pro mato, ó. O que que é que tem? Mato? Qual o mato ali, aquele trem ali, ó. Vamos lá. Mas que ele tá aqui? Nossa, que pregão. Force me. Tá, Pac, ele usou a força, mas vamos pegando com força agora. Ah, então eu gosto do cristal, Pac, não deixa ele chegar, não. Soltei, Mike, soltei já. Olha as bombas em por cima dele, Mike. Nossa, que da hora. Nossa, todo forjado. Morri, Mike, morri. Ai, galera, não tem chance agora contra ele. Vai, Mike, vai, Mike, tá complicado, hein, galera. Você tá fugindo agora, cidado. Não é qualquer um, não é meu tio, não. Não é meu primo, não é seu tio, não. É o Darth Vader. É o Darth Vader, é o Darth Vader. Mas porque eu tô morrendo. Eu tô nele, eu tô nele. Nossa. Nossa, ele soltou o raião. Vamos remerrar, galera. Vamos remerrar, galera. Olha aí, P.K. Boa. Olha, galera, ganhamos. Olha lá, ele caindo. Que fera. Esse minigame é muito legal, né, moço? Olha só. Dora mesmo. A gente montou sete pessoas, hein, Mike. Caramba. Mas é bala, mas é bala. É bala mesmo, filho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse novo minigame. Que caso vocês queiram que a gente traga mais vídeos, deixa nos comentários e deixa seu like, né, moço? Exatamente, galera. É muito importante. E lembrando que esse minigame é muito da hora. Você pode jogar no servidor do Hypixel IP na descrição. Isso mesmo. Então, bão, like. Até mais. Falou. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.